Oi pessoal, vamos forrar, fazer a forração desse cômodo aqui, passar algumas dicas aqui para vocês. O primeiro passo é a gente bater o nível, eu gosto de começar por aquela parte lá, que tem o pé direito. Então ali eu tenho 3 metros de altura, eu vou deixar com 2,90 fogo. Basta a gente fazer algumas marcações, bater o nível e fazer algumas marcações para poder passar o roda-forro ali. Aqui pessoal, subi na escada agora para mostrar para vocês as marcações aqui, só esses risquinhos aqui na parede, só para saber onde é que vai passar o roda-forro. E a gente faz nele todinho, vou fazer naquela outra parede lá, entendeu? Aquela parte ali. Depois eu vou mostrando as outras etapas para vocês. Pessoal, fiz a marcação lá da parede maior, a medição, deu 2,93 e meio, já marquei aqui. E eu vou cortar utilizando essa máquina aqui. Você pode usar uma serra também comum. Para fazer o corte no esquadro, eu tenho essa chapa aqui, que encaixa perfeitamente aqui dentro da cava, onde vai o forro. Ela já tem um corte de 45 graus, eu só coloco ela aqui e já passo a serra aqui, seguindo o ângulo de 45 graus. Aqui pessoal, já passei todo o roda-forro ali, o arremate chamado. Olha o acabamento aqui do canto. Agora eu vou colocar o superfilo, né? Eu vou colocar naquela parede ali, a ponta dos perfis. A cada 60 centímetros eu vou colocar um. Eu vou utilizar o Plastilon, que é um perfil de PVC. Já que vocês vão ver. Aqui galera do forro, olha. O superfilo já colocado ali, olha. Falta só colocar as travas de segurança lá de cima, para baixo, para eles não cederem. Está ficando show de bola. Galera, nessa parte aqui, eu dou uma fixada nele com o parafusinho aqui, olha. Entendeu? Nessa aba, de baixo para cima. E pronto. E depois vem os reforços aqui, olha. Lá para o caibo. Aí fica firme, não vai ter nem esse balanço aqui, olha. Não vai ter não. Não tem como eu mostrar colocando o parafuso aqui, porque não tem como eu filmar e usar parafusadeira. Estou usando uma parafusadeira aqui, viu? Galera, olha isso aí, olha. Está à noite, não sei se a imagem vai ficar boa para vocês. Todo feito com perfil de PVC, né? É o Plastilon. Olha isso. Bem travado, coloquei uma trava em cada caibo. Só não coloco lá nas laterais, porque o roda-forro lá, ele é bem parafusado. Todo na bucha, não sai de jeito nenhum. Isso aí, é um serviço meu mesmo, que eu estou fazendo aqui na minha casa. Só mostrando para vocês. Agora, pessoal, é só colocar as lâminas de PVC, olha. É só uma dica legal quando vocês forem encaixar essa primeira peça aqui, olha. Vocês tiram aquela parte fina do forro. Olha aqui, olha, que eu tirei aqui, olha. Tirei uma tirinha dela, que é essa peça aqui que encaixa dentro da outra lâmina. Aí, como ali no perfil não precisa, vocês tiram a primeira, só da primeira peça. Fica bem vedadinha, senão ela fica tipo uma brecha. Como a parte do forro é mais fina, aí fica uma brechazinha lá, olha. Aí, como eu tirei, olha, todo vedado. Tirei essa parte aqui, olha. Aí, pessoal, estou utilizando esse parafusinho aqui, olha. O parafusinho autoblocante, entendeu? Fica bem encostadinho, bem firme. Não arranca aqui, olha. Aí, galera, olha. Olha, nós estamos finalizando. Deixa eu dar uma dica aqui para vocês. Olha, a colocação segue o padrão normal, né? É só medir daquela parede até essa outra aqui, olha. Você corta a peça, não deixa ela ficar muito justa, senão ela vai criar uma ondulação, entendeu? Aqui no forro ela tem que estar retinha, entendeu? Pode ter até uma folgazinha de até meio centímetro. Não vai escapar lá do perfil de jeito nenhum. Beleza? E eu vou passar uma dica para vocês aqui, como colocar essa última peça, que é a mais problemática, né? É já que a gente chega nela aí. Vou colocar essa penúltima, que está faltando aqui. Aqui pega duas peças ainda. E eu mostro para vocês. Olha, pessoal, para colocar o forro aqui, é simples, olha. Coloquei a peça aqui na medida. Eu estou sozinho, faço geralmente só. Aí você vai encaixar lá, olha. Encaixei lá. É só encaixar agora o outro lado aqui, olha. Você vai arregando um meio aqui, olha. Pronto. E agora é só encaixando. Para fazer o encaixe, pessoal, eu tenho essa peça aqui, olha. Uma chapa de ferro. Eu coloco aqui dentro da cava do forro. E vou batendo. Começar bem nesse meio. Não amasso o forro. Não rasgo. Não quebro. Então encaixe perfeitamente. Dessa forma. E parafuso. Papai. Oi. Fica aí. Oi, papai. Oi. Oi. Papai. Oi, papai. Oi. 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 Pessoal, vamos lá agora Para o segredo da última peça Como tirar a medida da última peça Eu estou medindo aqui no meio O ideal é você medir lá na ponta E nessa outra aqui Só para vocês Vocês vão colocar a perna aqui dentro E medir Lá na parte interna Do roda-fogo Até essa borda aqui Onde começa a encaixa Está dando 17 centímetros Ela precisa Até se ele cortar com 17 Ela vem para cá Aí eu vou voltar ela Que ela vai encaixar aqui Aqui eu tenho mais de 2 centímetros Aqui para dentro Então quando eu volto ela para cá Ela não sai de lá Ela continua firme ainda lá Então tem que ter essa folga aqui 17 centímetros Então pessoal A peça já está cortada Coloca ela aqui no local A gente coloca ela lá para trás Aí está achando a galera todinha, encaixar ali do outro lado, aqui pessoal, a gente tem que forçar a entrada a galera, é um pouco difícil da colota a galera, é um pouco difícil da colota a galera, é um pouco difícil da colota a galera, ela está toda no local, agora é só pegar a entrada, tem que ser um chão Pessoal Pra voltar essa peça Na última peça que eu coloquei no local Aí eu tenho essa outra ferramenta aqui também Coloca ela lá Aí ela ajuda Puxar aqui pra mim de trás E Já fica bem encaixadinho Só colocar a ferramenta lá Aí vira ele aqui Pra gente vai achar lá dentro Puxando A massa é tudo bem assim Finalizado Aqui pessoal Serviço finalizado Ficou só o ouro E aí E aí E aí E aí E aí